Vamos lá para a CPI do MST? Pois é, estava rolando ontem também, mas acho que a CPI com o Cid ali acabou chamando muita atenção, né? E alguns confrontos rolaram e acabaram passando despercebidos. Esse confronto eu achei muito interessante, tem vários símbolos, né? Primeiro que a gente estava conversando aqui antes, o Claudinho, é o relator, é o ecocida Ricardo Salles aqui. É o relator da CPI do MST. Já começa tudo errado, né? Mas vamos ver aqui um trecho. Eu acho que esse começo da Sânia é muito importante, porque eu estava pesquisando um pouco sobre essa figura que ela fala aí, que é um cara que eu já tinha ouvido, que tem até um outro cara que é do Pará, não sei o que, que eu estava me confundindo. Mas esse cara, depois até a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui, mas vamos ouvir esse trecho. Vou pôr a parte do que se transparam nas propostas do dia 8 de janeiro. Eu acho bastante interessante que tem que eles, por exemplo, o presidente da APROSÓGIA brasileira, o senhor Antônio Galvão. Ele é apontado, inclusive, como general, o darão do movimento do PIS do Ocidente. Já havia sido identificado por alguns daqueles que foram detidos. Pela ordem, senhor presidente, esse tema é estranho, a pauta da nossa CPI. Isso não é assunto para trabalhar nessa questão. O próprio relator interrompeu a denúncia da deputada. É demais. Deixa eu só falar, a gente vê muito essas CPIs, eu acho que as CPIs sempre são muito importantes, porque tem esses debates, a gente percebe as contradições, muita gente fala, isso aí é muito chato. Sei lá, eu como jornalista gosto de ver esse tipo de confronto, e a gente tenta aqui tornar a coisa mais palatável para quem não acompanha tão de perto. Mas essa mesa que tem aqui é a mesa dos caras que estão... Quem participou já de movimento estudantil sabe que tem lá sempre a questão de ordem, tem alguém que fica ali monitorando o debate, porque senão vira essa zona. A partir do momento que o relator faz isso, ele pode pedir a palavra depois, mas o cara, tipo, meu, uma atitude, você vê, eles não sabem debater, assim. E ele fica, tipo, atacando ela de uma forma até infantil, assim, né? Debochando. É, debochando, é uma coisa de playboy de condomínio, assim, é muito triste, cara. Olha lá, solta aí que tem um... É um absurdo, presidente, novamente, você vai aviar a minha fala enquanto eu faço o meu tempo de herança. É impressionante. Esse assunto é estranho, a CPI. Não, mas é impressionante. É impressionante. É impressionante. Como... Honestamente, presidente, é impressionante que esse médico esteja sendo retomado nessa nossa CPI. E, aliás, aliás, é importante esclarecer. Lembra quando eu mencionei que havia sido acionada a PGR para tentar identificar as interrupções que haviam sido feitas sobre as deputadas dessa comissão? Pois bem, já começaram as diligências para que os senhores prestem esclarecimentos a respeito do que fizeram conosco. O nível que chegou das deputadas terem que entrar na PGR... ...e seguem fazendo. Parece que não compreendem que a repercussão que a CPI vem tendo na sociedade se vira contra as vossas excelências. Até agora, nenhum representante do Movimento Sem Terra foi ouvido. Nenhum documento foi analisado. Fizeram uma diligência que foi um papelão, porque teve até invasão de domicílio. Cortaram os microfones das deputadas. E agora, mais uma vez, enquanto eu faço... Não teve invasão de domicílio nenhum. Só invasão sua. Mais uma vez, eu venho ser interrogada por mim. Para de interromper. Invenção sua. O senhor foi chutado pelo próprio partido. Nem o partido... Aí virou lavação de roupa suja total, né? Vai começar um calabuca, calabuca, calabuca. É engraçado, né? Porque os caras, quando eles montam essa CPI aí, essa palhaçada de querer investigar os crimes, era sempre uma coisa meio paranoica, comunismo, sabe? É lógico, para livrar a cara do agronegócio, né? Aí, a partir do momento que ela fala do agronegócio, o cara fala, não, mas isso aí não é o escopo da nossa... Você não está falando do agronegócio, que o cara, tipo... Não, o cara plantou e colheu. Então, o cara estava... Eu vou até botar a foto do cara aqui, de quem ela falou. Espera aí, deixa eu... Para cima, para cima. Para cima, aqui, ó. Não é esse cara aqui. É esse aqui, que é o Tó do Antônio Galvão. Galvã. Sim. Então, tem todo um esquema aí que estava sendo mostrado pela BIM de como o agro participou disso. A gente sabe como o agro apoiou, né? Um dos grandes apoiadores aí do governo Bolsonaro. E você tem essas figuras aí, o cara que deve vender soja para a China comunista, que ele dá por soja. É a nossa burguesia da burguesia mesmo. É o exportador de soja. Exportador de... É, e é uma burguesia que, pelo amor de Deus... Entreguista, 100%. É, entreguista, é vendedora de soja. O cara pode produzir o que ele quiser, mas, assim, está aqui, é presidente da APRO soja. E o cara, tipo, meu... Para o cara também um milhão de reais, dois milhões de reais, para o cara deve ser gorjeta, né? Aí o cara faz isso, daí na hora que fala, porque, na verdade, esses caras também que, de certa forma, estão bancando essa CPI, né? Aí o cara fala, não, não, mano, isso aí não é da... escopo dessa CPI. Fala, lógico que é, rapaz. São os caras que você... Como não? Que invadiram vocês fazendo isso aí, essa palhaçada aí.